Diário de Santa Faustina, parágrafos 780 e 781 Ó meu Deus, quanta pena tenho das pessoas que não creem na vida eterna Como rezo por elas para que também elas sejam envolvidas pelo raio da misericórdia E mereçam o abraço paterno de Deus Ó amor, ó rei, o amor não conhece o temor Passa por todos os coros dos anjos que estão de guarda diante do seu trono Ele não terá medo de ninguém Ele atinge a Deus e mergulha nele como em seu único tesouro O próprio querubim que vigia o paraíso empunhando a espada de fogo Não tem poder sobre ele Ó puro amor de Deus, como és grande e incomparável Ó se as almas conhecessem o vosso poder Jesus, eu confio em vós Santa Faustina, rogai por nós Em toda plenitude, quando cair o véu Em toda plenitude, quando cair o véu Tchau, tchau 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 Tchau